E aí mandruvasada, beleza pura? Hoje é diferente, hoje eu não vou mostrar trabalho não, hoje a gente vai mostrar caça e pesca, então acompanha aí que vocês vão ficar impressionados com a loja, chega aí. Só a entrada da loja como é que é, olha aí. Bora lá. E aí galera, vou mostrar pra vocês como é que é a loja aqui, a seção dos barcos, chega aí. Aqui é a seção de barco de pesca, então assim, tem alguns modelos, entendeu? O pessoal pode escolher. Também se não quiser pedir online, né, você tem a opção também de montar o barco do jeito que você quer. E aqui tem uns 4 e 5, chega que você vê o preço, como é que é. E aí E aí Cheio de dar para agarrar as coisas aqui Mostrar para vocês a parte de radares Olha isso Olha isso Olha isso Olha aqui Olha aqui também tem uns rádios Olha aqui Três anos de garantia Show de bola Olha esses radares aqui Sonar Olha Radar Sonar Câmbio Olha isso aqui Para procurar peixe Com preço aqui também R$2,500 Vocês são mais caros É um mais inferior aqui Olha esse aqui O de R$500 Ah, está bem? Aqui tem uns rádios aqui Mais modernos Aqui tem uns catamarãs Está vendo? Olha isso aqui R$500 Show de bola Agora eu vou mostrar para vocês A área de pesca Aqui para você ver Onde são as varas Tudo para pesca Aqui nesse lugar R$500 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 Sessão de murinete 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui é a entrada da loja Aqui é a seção de roupa Tem vários tipos de modelo de roupa Aqui tem umas roupas desse lado Tem umas roupas camufladas Colocar a bala ali Olha, 30 dólares Boné, luva Boné camuflado Tem mais ali Olha lá A raposa pegando o cão Tem até chapéu aí camuflado Até os animais aqui é mal É tanta coisa que você não consegue ver num dia É tanta coisa que você não consegue ver num dia Você vê tanto modelo de roupa Aqui já são as camufladas mais pra frio Olha pra você ver A grossura dela Vou mostrar pra vocês a seção de arma Arma de fogo pra caça Aqui ó, na entrada já tem uns cofres Pra você poder guardar suas armas Olha lá as armas como é que é Olha o tamanho desse urso aqui Olha lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. .177, calibre 4. Vocês ficam caçando faca do Tiringa aqui, isso aqui tem faca. .178, calibre 4. .179, vem com a mira e vários modelos. .178, calibre 4. .179, calibre 4. .179, calibre 4. .179, calibre 4. .179, calibre 5. 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 Vai lá pra tudo. Vai lá pra tudo. É verdade. Agora essa aqui é a sessão das botas, vem cá pra vocês verem. Bom, vamos lá. É isso aí, mandruvazada. Só curtir e compartilhar, hein? Bora pescar.